...ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, nosso tema saúde. Hoje vai ser muito legal, um papo muito relevante. E eu convido você a aproveitar cada minutinho do nosso programinha de hoje. Com a gente é a chefe Malu Paz Lemi. Obrigada por estar aqui, Malu. Obrigada pelo convite. Então hoje tem mingau. Olá! Olha, estava conversando com a minha produtora maravilhosa, a Daniela Azevedo. Eu estava dizendo para ela o seguinte, quando eu fiquei grávida do meu filhote, a gestação inteira, gente, eu fiquei apaixonada por mingau de aveia. Jura? Era o desejo. Nossa, adorava. Ele era o meu momento. E hoje você vai trazer para a gente o mingau? É, o mingau. Só que esse mingau é um pouquinho diferente. Ele leva chia e ele não vai ao fogo. Então você não precisa ficar um tempão lá até ele engrossar. Ele vai para a geladeira por uma noite. Então ele é muito prático, é bom para as mães, tanto para as grávidas quanto para as que estão amamentando, que não tem muito tempo, estão cansadas. Não precisa perder muito tempo na cozinha. Super Bruno já está aqui com o seu look e com o seu novo look e com o seu novo enquadramento. É que ele está, gente, hoje com um look novo, mas isso não o impede de dar aquele take lindo, maravilhoso. Olha, aqui nós temos então amêndoas que estão de molho. Qual é a intenção disso? Por uma noite. É porque ela deixa mais macia para poder bater, que a gente vai fazer o leite de amêndoas. Então ela precisa ficar de molho pelo menos umas oito horas. Aqui nós temos quanto de aveia? Uma xícara de aveia. Ali ao lado a xícara. Na verdade, desculpa, é 3 quartos de xícara, que vai ser para uma xícara de leite, né? Aqui a gente tem uma colher de sopa de chia, uma colher de sopa de açúcar de coco, mas pode ser o mascavo também. Aqui tem uma colher de sopa rasa de manteiga de amendoim e aqui a canela para polvilhar. E a gente tem também as frutinhas e tal que eu vou finalizar para botar, porque eu gosto muito de comer esse mingau com as frutas. É uma delícia. Com frutinha. Com frutinha. Com frutinha. Com frutinha. Claramente. Malu, volto já já com você, porque no programinha de hoje a gente também vai curtir aqui um papo bem legal. A pauta de hoje do nosso tema saúde é sobre aleitamento materno com a ginecologista Valéria Moraes, a enfermeira orientadora em aleitamento materno Graziela Abdala e a nutricionista materno-infantil Thaís Queiroz. Que bom que elas aqui, meninas. E a nossa querida bebê, a nossa querida bebê, a Duda, a Duda, a Duda vai fazer parte do programa de hoje no nosso assunto aleitamento materno. Agora, a gente teve aí no mês de agosto essa semana que foi trabalhada e divulgada, semana que foi pensado aleitamento materno, né? Valéria, que importância essa semana, falar de aleitamento materno em uma semana em especial é relevante no momento em que a gente está vivendo? Eu acho que falar de aleitamento materno é sempre importante, mas eu acho que é bom ter uma semana, né? Para que a coisa tenha um, atinja uma, uma, tenha uma abrangência maior, onde todos tenham o pensamento voltado somente para isso naquela semana. E isso é importante para poder divulgar a questão do aleitamento materno, para falar sobre temas, né? Sempre tem a semana, escolhe uma frase, né? Um lema, né? A cada ano é sempre um lema que é escolhido dentro de alguma coisa que seja relevante a ser discutida e é o que é abordado. E Graziela, esse assunto, claro que como falou muito bem a Valéria, não fica, a gente não pode limitá-lo a uma semana, né? A um período e tal. Mas é tão importante porque é um movimento que se, é uma hora, é um período que se incentiva, né? Você pode falar mais sobre isso, colocar assim, dar visibilidade a isso, é interessante, né? É bastante interessante e além de incentivar a mulher, né? Que é o nosso propósito, é incentivar também os profissionais que trabalham com isso. Porque a partir do momento que o profissional acredita que aquilo é importante, ele vai lidar com aquela mulher de uma forma completamente diferente, fazendo ela sentir segurança, fazendo ela acreditar no tema e fazendo ela praticar, que é o mais importante. É isso, Thais? Exatamente isso. É verdade, os profissionais de saúde, a gente tem que estar sempre atento para poder lidar, porque a gente lida com o público, então a gente influencia. Nós somos formadores de opiniões, a gente tem que estar preparado para poder passar para aquela mãe, passar a tranquilidade para aquela mulher, para poder lidar com a situação. Valéria, você no seu dia a dia lida com as mulheres ali de uma forma muito singular, né? Olho no olho e tal, aquele momento em que ela se coloca, se expõe, coloca muitas vezes até a sua dificuldade, o seu desejo, o seu anseio, o seu sonho. O aleitamento materno, como é que você vê essa mulher hoje que você atende ali, encarando esse momento do aleitamento? É muito insegura, com muito medo, porque eu acho que quando a mulher se vê diante de uma criança que depende exclusivamente dela, né, para viver, isso a princípio dá muito medo. E isso é importante que as mulheres saibam e a gente tem que trabalhar um pouco a questão do olhar e do ouvido, né, o profissional que está lidando com essa mulher, justamente para poder perceber essas dificuldades que às vezes não são faladas por ela. Mas às vezes você percebe dentro de uma conversa que ela está assustada e que ela vai passar por dificuldade, todas elas vão passar por dificuldade. Seja ela de qualquer nível de escolaridade, ela vai ter dificuldade para amamentar, porque é muito difícil e ela vai precisar de ajuda. E a gente vai conversar sobre isso e vai ser muito legal. Se você quiser estar com a gente nesse momento também agora de oração, é um momento bem interessante também. Que eu te convido a viver de uma forma totalmente livre de qualquer conceito religioso. É uma hora de oração, onde você acredita que você pode falar com Deus e pode ser ouvida. E isso é muito bom. Então, tem a ver com o que você crê. Você acredita que pode ser ouvida por Deus e que pode falar com Ele e que tem acesso a Ele. Portanto, se você acredita nisso, você vive isso. No programa de hoje e em todos os programas, a gente sempre colhe da Bíblia um texto, uma palavra da Bíblia para poder orar. Nessa semana, a gente meditou sobre o confiar em Jesus, confiar que Ele é alguém que você pode contar. E pode, através dessa confiança que tem nele, colocar suas inseguranças, medos, receios, planos, projetos. E pode, nesse contar com Ele, saber que Ele é aquele que se compromete porque Ele é confiável. Jesus é confiável. No texto que a gente vai orar hoje, o salmista, ele fala três atitudes muito interessantes. Ele diz assim, entrega, entrega o teu caminho, entrega o teu sonho, o teu projeto. E não é para entregar no sentido de que você vai abandonar, no sentido de que você vai deixar o acaso. Você vai colocar o teu projeto no lugar certo, onde ele realmente vai funcionar, nas mãos de Deus. Então, Ele convida a que nós entreguemos e, depois de entregar, Ele convida a que confiemos. Primeiro, a gente entrega a Deus e, aí, depois Ele diz, confia. Confia porque Ele é confiável. Ele é o lugar certo para você colocar o que você precisa colocar. Sua necessidade, seu sonho, seu receio. Pode colocar. Entrega. Agora, confia também. Confia que você está fazendo o que precisa ser feito. Colocando nas mãos acolhedoras de um Deus que cuida. Isso você entende por fé. O salmista diz que se você entrega e se você confia, fique em paz, porque Ele vai agir. Se você acredita nesse movimento, nessa atitude de entrega, nessa atitude que você deve viver de confiança e entendendo que Ele vai agir, Eu queria que você, agora, orasse comigo. Olha o texto que está aí no vídeo. Entregue o seu caminho ao Senhor, seu projeto a Ele. Agora, confia nele. Descansa nele. Tranquilize-se nele. Ele vai agir. Pai, no nome de Jesus, nós acreditamos nisso. E queremos descansar agora. Tem coisas que a gente não tem condições de fazer. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não conseguimos proteger quem amamos o tempo todo. Não conseguimos fazer tudo com apenas duas mãos. Mas a gente tem certeza de que Tu podes fazer o que nós não podemos. Então, que esse seja o momento de descanso na certeza de que Tu é confiável para agir a nosso favor. Para proteger o que amamos. Para cuidar do que não podemos. Queremos estar agora respirando em paz. Queremos estar agora com nossos pensamentos organizados e com as nossas emoções tranquilizadas. Na certeza de que Tu é confiável e a gente pode descansar no Teu amor por nós. Graças Te damos porque esse dia não será um dia de confusão. Não será um dia onde haverá ansiedade que nos reduzirá a estarmos encurraladas pelo medo, pela insegurança, pela intranquilidade. Não, não será assim. Acreditamos que por conta do que estamos fazendo agora, o nosso dia será um dia de descanso. De tranquilidade, na certeza de que Tu cuida da gente, Deus. Te agradecemos, no nome de Jesus. Conversa mais com Deus. Fala mais com Ele sobre essa entrega que você tem que fazer do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Daqui a pouquinho depois, no intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.